Que rola entregando meu Tchou Zé Lembrei quando nada tava bom Falei pra ela ter paciência Que ia melhorar a situação Mas tu não botou uma fé Não acreditou E olha só o que aconteceu O jogo virou Toma aí, andando com carro Que vale uma casa Suas amiguinha brotam Pra sentar na vara Vou fazer o que? Bem que podia ser você Mas me abandonou Quero que tu vai se fuder Não sou eu que ligo São elas que chamam Não vou dar companhia Pra vir pra minha cama Falei pra você Que tu ia se arrepender Pagou pra ver E hoje quem chora é você Bom pra aprender A dar valor pra quem dá pra você Bom pra tu ver Que o que eu já fiz Ninguém vai fazer Então toma Na cara Latifar rebola pelada Virou um ponteiro na casa Bebida e maconha de graça Dinheiro mano e farra farra Muito dinheiro e não acaba Muito dinheiro e não é nada Então toma Na cara Latifar rebola pelada Virou um ponteiro na casa Bebida e maconha de graça Dinheiro mano e farra farra Muito dinheiro e não acaba Joias Joias Prada Muito dinheiro e não é nada De rola entregando meu chouse Lembrei quando nada tava bom Falei pra ela ter paciência Que ia melhorar a situação Mas tu não botou uma fé Não acreditou E olha só o que aconteceu O jogo virou Toma aí Andando com um carro Que vale uma casa Oh yeah Só as amiguinha brotava Senta na vara Oh yeah Vou fazer o que? Mac podia ser você Mas me abandonou Quero que tu vai se fuder Não sou eu que ligo São elas que chamam Oh yeah Não falta companhia Pra vir pra minha cama Oh yeah Falei pra você Que tu ia se arrepender Pra vou pra ver E hoje quem chora é você Bom pra aprender A dar valor pra quem dá pra você Bom pra tu ver Que o que eu já fiz Ninguém vai fazer Então toma Na cara Latifar rebola pelada Virou um poteiro minha casa Bebida e maconha de graça Dinheiro mano e farra farra Muito dinheiro e não acaba Muito dinheiro e não é nada Então toma Na cara Latifar rebola pelada Virou um poteiro minha casa Bebida e maconha de graça Dinheiro mano e farra farra Muito dinheiro e não acaba Joias Prada Muito dinheiro e não é nada Oh Não é nada Hum 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 H